Jovens de todas as regiões do país estão reunidos em Brasília para debater as políticas públicas, culturais e artísticas. O encontro vai até domingo e a repórter Carolina Rocha tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O curto-circuito da juventude começou agora há pouco, às 5 horas, no Complexo Cultural da Funarte, aqui em Brasília. A abertura contou com a participação da ministra da Cultura, Marta Suplicy, e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Mais de 80 jovens vão participar sugerindo ideias para o setor artístico-cultural. Ao meu lado está a secretária nacional da Juventude, Severine Macedo, que vai dar detalhes sobre o evento. Boa noite, Severine. Quem são esses mais de 80 jovens que vão participar do evento? Boa noite. Esses mais de 80 jovens representam, na verdade, um conjunto de expressões artísticas e culturais locais. Nós não temos aqui só organizações mais estruturadas, como a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, movimento social estruturado. São jovens da swingueira, jovens do funk, jovens do movimento hip-hop, da literatura, jovens do passinho, que se manifestam nas mais variadas formas, da literatura, que trabalham com teatro, com circo. Então, de fato, é uma maneira de mesclar aqueles jovens que têm uma participação institucionalizada, mas com menos ênfase, para poder trazer para esse espaço quem está desenvolvendo, produzindo cultura, enfrentando as dificuldades de produzir cultura com ou sem apoio de algum tipo de programa governamental, para ouvir o que eles pensam e querem opinar acerca da política cultural e de juventude no Brasil. E de que tipo de atividades esses jovens vão participar nesses três dias de evento? O encontro é organizado tanto para troca de experiências, então nós vamos ter uma série de grupos de trabalho, de intercâmbio de experiência, mas também desenvolver sarau. Esses jovens vão visitar aqui em São Sebastião um sarau específico que os jovens desenvolvem nesse território. E vão ter momentos de pactuação em torno da agenda política, sugestões e políticas públicas, do qual eles vão estar apresentando para a gente do governo. Então, é uma troca de experiência entre eles, uma troca de experiência entre a gente que está no governo com essas experiências culturais locais. É importante ressaltar que nós temos praticamente todos os estados, somente dois estados não estão aqui representados, então a ideia é potencializar a opinião deles, produzindo aquilo que o governo já vem fazendo, e ver o que sai de síntese daí para construir um Programa Nacional de Juventude e Cultura. Qual é a intenção desse Programa Nacional de Juventude e Cultura? Porque é a primeira vez que o Ministério da Cultura e a Secretaria Nacional de Juventude se reúnem para debater o tema. Qual a intenção desse programa? Bom, essa oficina, o curto circuito era muito aguardado, porque na verdade é a maior parte das pessoas envolvidas nos programas de cultura, que o próprio MINK desenvolve, a nível local são jovens, mas a ideia é sair daqui com sugestões concretas, para adequar as políticas que existem, mas redesenhar e construir um programa específico direcionado para esse público, que dialoga com a política de juventude e com o segmento cultural. Obrigada, secretária, pelas informações. E se você quer saber mais detalhes do evento, acesse o site da Secretaria Nacional de Juventude. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina.